Salve, salve rapaziada, mais um videozinho pra vocês E dessa vez, mano, tô trazendo aqui um bagulho diferente, tá ligado? Um bagulho diferentão E é o seguinte, descobri uma maneira de ganhar uma partida solo, sem construção, que eu não sabia Rapaziada, todo mundo sabe que eu ficava, ó, dias e dias e dias tentando ganhar uma partida e eu não conseguia Uma sem construção no caso, não sei porquê Eu acho que é porque eu sou ruim demais Mas eu descobri um segredinho Então, mano, antes de começar o vídeo, vê se você tá inscrito no canal Porque, mano, vai que o YouTube tirou sua inscrição Já vem aí embaixo se você tá inscrito, se o YouTube tirou sua inscrição, se inscreve E deixa o seu like aí embaixo E bora pra partida e vou estar inscrito pra vocês como tiveram a partida Então bora lá, rapaziada Primeiramente, pra você ganhar uma partida, é você saber onde você vai dropar Então, mano, eu tô gostando de dropar num lugar bem diferenciado E esse lugar diferenciado é o que, suetano? É um lugar que tenha tanque Por que tem tanque? Porque o tanque tá 100% roubado E você consegue matar o cara facinho Só que tem um porém Você tem que ficar de olho se o cara não tem a queridíssima rocket Pra ele explodir seu tanque, né? Vai que o cara te mata assim, você é mancada Mas caso ele exploda o seu tanque E você precisa estar com umas arminhas da hora Pra você sobreviver, né? Então eu vou estar caindo aqui em condomínio canyon E é o seguinte A gente tem que encontrar uma arminha da hora A gente pega o tanque e mata todo mundo É basicamente isso Eu recomendo pra vocês Pra vocês, se você quer ganhar todas É o seguinte É você não dropar em drop Muito stack de cara O que é de drop é esse? Torres Tortas Clarindiário E... Qual é o nome do outro? Caverna do Comando E no Clarindiário Tá tendo basicamente Uma treta lá Muito louca Que eu quero que vocês deixem nos comentários E me falem o que é aquela merda Que eu não sei Eu não entendi Tá ligado? Eu não entendi ainda direito Ó, já pegamos a rocket Ou seja, se a gente vier Enfrentar um cara com outro tanque A gente acaba com o tanque do cara Bora pegar esses mini shield Aqui se a gente vai precisar E já tem uns botes Retirando e enchendo meu saco E aparentemente A MK7 voltou pro jogo Não tá no competitivo Mas tá aqui, né? Qual vocês preferem, rapaziada? Vocês preferem a MK7 Ou vocês preferem a algo? Eu particularmente prefiro a algo Mas vamos mudar uma brincada Aqui com a MK7 Os botes tá com a vida aí Diferenciada Não morre nem a pau Mas beleza Já tá com o loot muito bom A gente já consegue gostar nos caras Vamos atrás do que a gente precisa Do tanque Achamos um tanque A pergunta que não quer calar Tem um cara dentro dele? Eu não sei Pois é, tem Tem um cara aqui dentro Pra você matar ele Eu vou explicar pra vocês como que mata ele Tá vendo isso aqui? Nada mais nada menos Que ele está ali Tá vendo, ó? Agora é só você atirar nele e matar ele Pronto Matamos o Lass Ele tentou fazer a nossa play? Tentou Deu certo? Não Por quê? Porque ele não sabe fazer direito Então, basicamente Você tem que tomar cuidado Pra não ficar exposto E agora, meu filho Corre com o abraço Mata todo mundo Apenas Já bora tá indo pra seita E aí tem que tomar cuidado Porque o tanque não tem Uma das melhores gasolina do mundo Mas já tem um cara aqui Bora matar ele E mostrar pra vocês Que realmente funciona, ó Acabou, filho E você precisa ficar fazendo isso Durante a partida inteira E você ganha Você realmente ganha E aparentemente, rapaz É daquelas estátuas de pedra Que tinha na temporada 1 Voltou Mas dá pra quebrar elas Ai, tá Deixa eu quebrar O bagulho flutuou O bagulho flutuou Eu tô jogando Minecraft Tá, ó Tem um carro aqui na frente O que é bom a gente fazer Contra um carro? Irmão, é só tacar um míssil Acabou, acabou Tem carro Carro nenhum que segure nós Achei o carro já E também achei o carro Toma 70 Acabou, irmão Ele vai tentar quebrar o bagulho E o bagulho tem 2 mil de vida Mata atropelado Então bora lá, rapaz Já estamos com 3 kills Já estamos com 3 kills E as 3 kills a gente matou como? Um a gente matou Matando o cara do tanque E as outras duas A gente matou Simplesmente atirando Lembrando que o tanque Também tem o rastreamento térmico Que é 100% roubado Que dá pra você saber Onde o cara tá É tipo aquele peixinho lá Dourado que você come E ó, já tô escutando o tiro Tem cara ali pra bobinas Cara ali pra bobinas Opa, já avistamos nosso amigo, ó Toma Pegou não Toma Tomou 35 já Tô pinando muito Ah, meu Deus Toma Beleza, nós estamos com o call Jace E rapaziada Não é só isso, é claro Você vai falar Pô, Suetan É só isso Não, 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 não Tá vendo essa bazuca aqui? Essa bazuca era só um meme pra vocês Que talvez vocês não estão entendendo muito o jogo O que acontece, rapaziada? Vou explicar pra vocês Corre o risco do cara furar o pneu aí do tanque O que você precisa fazer? Aí entra a nossa jogada Aí entra a nossa jogada de mestre Essa vocês vão ficar de cara Eu não sei se todos sabiam Mas se você quebra isso aqui Tá, não veio dessa vez Mas a gente procura Vocês vão ter que achar Primeiro é bom também você levar essa bazuca, tá? Eu até recomendo talvez você levar uma cura só Agora mata esse cara aqui, ó De buenas Esse aqui infelizmente a gente vai ter que matar na bala Vinte e nove Vinte e nove Beleza, matamos o Braco É Braco? Essa cara queria colocar o nome Braco ou Braço? Não sei Mas enfim Você tem que pegar um bagulho, rapaziada Que é um maçarico E o maçarico vai ressuscitar o seu tanque Isso mesmo que você resolveu Você consegue voltar a vida do seu tanque, mano Bora matar esse cara aqui Beleza, matamos ele também Tranquilão Tranquilão até o momento Bora matar esse cara aqui também Toma Deixa ele embaixo igual um babaca O cara faz parkour Tá, você foi burrinho Tá, ele foi burrinho Bora pegar essa alga aqui E bora bater os nossos flash aqui de boa Mas enquanto isso Ainda a gente tem que ir à procura do maçarico, rapaziada Sem o maçarico não dá pra você ganhar, mano Porque... Por causa da basura Sim, por causa da basura Tá com isso aqui no chão Pega essa maçã Que come essa maçã Roda essas frutinhas aqui Beleza Ótimo Mas ainda a gente não tem Oh, cadê o maçarico? Tá, bora fazer um teste Que vai ser um pouco improvisado desse vídeo Porque simplesmente Eu não sei o que acontece E a gente vai descobrir junto Que é o seguinte, rapaziada Se a gente tacar esse pneu aqui no tanque O que acontece? Não acontece nada Infelizmente Eu não tô achando o maçarico Calma, o quê? Eu não sabia disso Tá, eu não sabia disso, rapaziada Mas o seguinte Por que o maçarico é tão necessário? Porque, tá vendo que o meu Meu tanque tá com nada mais, nada menos Que 1500 de vida Se eu pegar e tacar o maçarico Eu vou ficar com ele furo, entendeu? Então, vamos atrás do maçarico E vamos procurando Enquanto isso, vamos matando os caras, né, mano? Porque, pô, com 1500 de vida Dá pra você fazer muita merda ainda Bora curar nossa vida aqui rapidinho Tá, e vocês tem que ficar atento também pra quê, rapaziada? Por causa da gasolina dele que acaba Então, também é bom você Ou você leva a gasolina Ou você abastece em algum lugar Em algum lugar não, né? No posto Que é o único lugar que tem como se abastecer Enfim, bora continuar nossa caminhada aqui E eu realmente não tô achando o maçarico E eu espero no fundo do meu coração Que não tenha tirado o maçarico do jogo E que eu não tenha passado despercebido por um Achei o maçarico Beleza, rapaziada Achamos o nosso maçarico que a gente precisava Agora a gente precisa achar a gasolina Que vai estar mais ou menos... Ai, meu Deus De voaz Vem cá cá, ó Ó o maçarico consertando Mano, o maçarico é a coisa mais roubada do mundo, velho Pronto Tá full de novo Você não precisa se preocupar Ah, não Esse cara tá de sacanagem Você se esconde debaixo do bagulho Que aí não pega nele Não tem gasolina Tá, aí deu bosta Aí deu bosta Um posto sem gasolina Gasolina tá cara também, né? A gasolina tá... Tá o quê? Dez conto? Tá louco Não, olha a buzina dessa merda Que isso? Rapaziada, eu acho que a gente tá com problema Problemão, por quê? Sem o tank a gente não ganha essa merda não Fudeu Sem o tank a gente não ganha essa merda Sem o tank eu tenho uma dificuldade imensa De ganhar isso aqui Beleza, bora rodar nosso splat que nós temos Fazer o quê? Fazer o nosso splat Deixa eu matar essa ran aqui Sá, boa Big do big, vai A gente precisa agora de mira Ou... Tem outra opção Tem outra opção que eu vou falar pra vocês Que é o meta Mas tomem cuidado Essa opção é boa É, mas tomem cuidado Por quê? Porque se eu não me engano Ela dá ban, tá? Que é o seguinte Você pega um caminhão E fica dentro do caminhão Igual um idiota Fica dentro do caminhão Igual um idiota Só que tem um problema, rapaziada Problemão Pelo que eu sei Você não pode, tipo... Vamos supor que você não é o dono do caminhão, né? Tem um cara dirigindo Aí você vai lá e entra dentro dele Fica atirando nos caras, então Eu não sei se pode isso Eu vi muito cara fazendo isso Todo mundo na verdade fez E o campeonato da PSN que teve Agora já eu não sei se é permitido E se tá dando ban Então também cuidado na hora de fazer Mas se você tá dirigindo E não tem ninguém andando no carro Acho que não tem problema Pelo menos pela lógica Beleza, matamos shot gods Perfeito E o caminhão tá lá O caminhão é sério É muito interessante Porque ele tem muita vida E você pode ficar com esse maçarino Que cura no meio Basicamente É perfeito Se liga Vou mostrar pra vocês Você usa o caminhão Ele tomou dano Você vai lá e faz isso aqui E cura ele É bizarro Só que bora pegar esse carro aqui Que ele tem agilidade a mais Pra subir na montanha E bora terminar essa partida Tentar Porque eu tenho uma grande dificuldade É essa aqui Cura seu carro rapidinho Pô, perfeito E ele cura a roda Só pra deixar bem claro Você tá chato, hein? Tá, a chatice do cara Não valeu a pena Ele morreu Mano, isso é bizarro, velho Eu não sei porque a janela Ele não curou Mas acontece Bora testar aqui Fura uma janela Simplesmente reviveu a janela Reviveu não, né? Porque a janela não tava morta Ela tava quebrada Foi novamente que os caras Ficam dentro da moita Dá pra ser atropelar os caras Dentro da moita Eu literalmente previo o futuro Eu literalmente previo o futuro Toma Tá porra Vai mirar melhor do mundo Eu não pinto Às vezes eu não pino Eu não sei se vocês estão vendo alguém Porque eu absolutamente Não vejo nem Tá miado também Só a gente ir atrás dele agora E atropelar ele, rapaziada Sem segredo Aqui, ó Ó, ó Ó, ó Dentro da moita, ó O quê? Não acredito nisso Como ele não morreu atropelado? Toma Ai, ai Meu carro tá Tá zerado de vida Maçarico Creio eu Que mais pra frente Vão nerfar o maçarico Então, mano Aproveita enquanto tem Quase 100% de certeza Que vão nerfar o maçarico Rapaziada Porque tá muito roubado Da verdade não tá tão roubado, vai Tá roubado se tiver com um tanque Se tiver com um tanque Da verdade não tá roubado Sabe por quê? Porque você tem que levar ele Imagina se você pudesse Levar ele igual um Deixa eu dar um exemplo Que uma trepe Acabou, mano Vai, você morreu O carro Mas aí a mira tá afiada Não tá Pelo amor de Deus Aí a mira Tá afiada Aí não tem o que fazer Matamos ele Cura o carro Boa Bora rodar esse kit E matar o último cara Simples, rápido, prático e fácil Por quê? Porque ele não tem o maçarico Ou seja O carro dele não serve mais de cover Só que Nossa, que o caminhãozinho Funciona de cover Já bora Já bora explodir o carro ali Ó Minha mira fora da moita Funciona, filha Tá de boa Explodimos o carro dele Quebrar a árvore na cabeça dele Também é bom Ah E por que eu caminhar essa multe? Olha isso Olha isso GG, rapaziada E mano Primeira vitória no modo sem build Alegria Meu Deus do céu Na verdade na primeira não Mas é uma das únicas Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Que é muito importante E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou e tchau Clica no outro vídeo Tchau no outro vídeo aí, tá ligado? Assista o nosso vídeo aí Tamo junto Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON